Na ressacada, o Havaí jogou o primeiro tempo de amarelo e saiu na frente do São Caetano. Arlindo Maracanã cobrou a falta e Finazzi, de cabeça, marcou contra. O São Caetano empatou com o Luan, 1x1. O time do ABC Paulista virou com o Finazzi, de cabeça. No fim do jogo, o Willian aproveitou o lançamento para empatar para o Havaí. 2x2, placar final.